Projeto em que são sorteadas escolas e creches para os vereadores, para eles como se fossem padrinhos dessas escolas, terem um contato maior com essas escolas. Então, aí os vereadores vão ter uma creche e uma escola, tem vereadores que, pelo número de escolas e creches, acabaram ficando com uma a mais. A gente tem esse contato direto com essas escolas e creches. Mas isso não impede de outros vereadores, por exemplo, eu vou nas escolas e nas creches que o vereador Luizinho é o padrinho, ou que o vereador Antônio Carlos é o padrinho. Então, não tem esse impedimento. Na verdade, é só para a gente ter realmente uma referência. A escola também tem uma referência do vereador, que é o padrinho daquela escola. O objetivo é a gente ter uma proximidade mesmo com a realidade das escolas, das creches. O vereador, ele ser acionado pelo diretor, pelos professores, para passar as demandas dessa escola. E a gente ter um conhecimento maior mesmo dessa necessidade. é a gente ter um conhecimento maior mesmo. Obrigado.